No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma receita de uma feijoada maravilhosa, fit, leve, uma maravilha, gente Olá meus amores, eu sou a Paula Cassinete, bem-vinda ao meu canal No vídeo de hoje eu trago uma receita de uma feijoada fit, bem leve aí Perfeita pra aquelas pessoas como eu, que amam a feijoada, mas vive de dieta, vive cuidando da alimentação Quer ter uma alimentação saudável e a gente sabe que a feijoada, ela é muito gorda, né, em si Principalmente pra mim, que ter um bariátrico às vezes me dá até dump, dependendo da quantidade de gordura Fora que quando você compra por aí na rua você não sabe o sódio, você não sabe as bagaceiras que o pessoal usa aí artificial nela Então nada melhor do que você fazer a sua própria feijoada em casa, rápido, fácil Porque é a maneira que eu vou ensinar a mais fácil possível, fit, leve, pra você consumir aí sem peso na consciência Tá bom? Então pai, tio pra receita, vem comigo Gente, eu vou fazer uma feijoada pra amanhã, pequenininha e light, leve Então eu quero mostrar pra vocês como ganhar a minha feijoada Bem simples, tá gente? Mas ela é bem mais leve Então quando dá aquela vontade, não é todo dia, não é todo final de semana É uma vez a cada dois meses que me bate aquela vontade de comer feijoada Ao invés de eu comprar essas feijoadas aí cheias de coisas de gordura artificial, eu mesma faço a minha Aí eu compro esse kit aqui, ó Kit de feijoada, tá vendo? Já vem todos Esses aqui, ele fala que é pra duas pessoas, mas aqui em casa eu come quatro porque eu como pouquinho E aí veio, ó, botei, ó, vem o bacon, vem costelinha aqui, ó, costelinha Vem carne, é... carne seca Vem pé, veio o rabo do porco aqui Vem linguiça, um pedacinho Porém, como todo mundo ama linguiça, eu comprei mais linguiça, ó E aí o que é que eu faço? Ela vem salgada, né? Então eu já... ela vem salgada Então eu já lavei, escaldei, tirei todo o sal E agora eu vou pôr de molho umas três vezes aqui na água quente pra ferver, pra tirar bem o sal E vou deixar de molho até amanhã Então amanhã ela vai tá sem sal nenhum E aí amanhã de manhãzinha, quando eu acordar, eu cozinho o feijão E aí eu mostro pra vocês como que eu faço o resto, tá? Então agora eu vou deixar ferver pra escaldar Eu vou cortar a linguiça, deixar cortadinha na geladeira, tá? Gente, ó Essa é a quarta água que eu coloquei Ferveu Aí eu tirei, escaldei, escorri Coloquei outra, ferveu E eu fui tirando Saiu praticamente, ó, todo o sal Tá vendo? Mesmo assim a água ainda tá branca Ou seja, isso é sal ainda Então o que é que eu vou fazer? Eu vou escorrer agora Vou colocar em uma vasilha com água E vou deixar ela de molho nessa água até amanhã Pra não correr o risco dela ainda ficar salgada E salgar o meu feijão amanhã na feijoada, né? Então tem que tirar bem o sal Então além de eu escaldar bem várias vezes Serve também pra dar uma cozida já nas carnes Ou seja, as carnes depois já vai ficar um pouquinho mais molinha pra cozinhar Junto com o feijão E segundo também Pra nessa ida que a gente vai escorrendo, tirando sal Vai saindo também a gordura, tá? Derrete um pouco da gordura Então quase não vai ter gordura na nossa feijoada Então agora eu vou escorrer Vou botar dentro de uma vasilha com água E vou deixar até amanhã Gente, ó, troquei de panela E aí botei bastante água Agora eu vou tampar e vou deixar aqui Ela não estraga Porque ela vai ficar a noite toda Se eu tiver acordada ainda Depois eu venho e derramo essa água Coloco outra Amanhã quando eu acordar bem cedinho Eu tiro e coloco outra E aí quando for lá Mais ou menos por umas 8, 9 horas Aí sim eu começo a preparar a feijoada E aí ela já vai estar sem sal Isso aqui eu cortei Eu vou botar numa vasilha E vou deixar na geladeira Porque essa daqui não tem sal Aquela lá já veio salgada Essa daqui não Então essa daqui eu vou pôr na geladeira E amanhã eu pego Na hora que eu for juntar tudo E colocar no feijão Eu volto pra mostrar pra vocês amanhã Quando eu for fazer o passo a passo, tá? Outro dia eu abri a panela Tá vendo? Ainda tem sal aqui Agora eu vou lavar, cortar do jeito que eu quero Já coloquei o feijão aqui na panela de pressão Já lavei, já catei, tudo bonitinho Agora eu coloquei aqui E vou cortar a carne E colocar aqui dentro E botar pra cozinhar junto Gente, ó, coloquei Tá vendo, ó Toda a carne As linguiças, o bacon O rabinho, a costelinha Tá tudo aqui, ó Então Ó Agora eu vou Já tá com tudo ligado Aí eu vou tampar E vou colocar na panela de pressão E vou deixar cozinhar Depois que o feijão estiver cozido E a carne já estiver bem molinha Como ela já foi escaldada Umas três, quatro vezes Ela vai ficar molinha rapidinho Aí eu vou E dou uma temperada Como se estivesse temperando Um feijão comum Mas aí eu mostro pra vocês, tá? Pera aí Agora eu vou tampar E pôr na pressão Pronto Tampar e pôr na pressão Prontinho Gente, ó Eu abri agora E ela subiu muito Cresceu muito Então eu vou dividir Agora em duas panelas Vou botar aqui outra panela De pressão ali E dividir em duas Porque senão Não vai conseguir cozinhar Gente, ó Já tá toda cozidinha Agora eu vou temperar Pra temperar É a gosto Eu vou picar cebola Pimentão Alho Olha que é cominho E temperos desidratados, tá? Então é com isso Que eu vou temperar Vou picar tudo Colocar lá dentro Deixar cozinhar por uns Cinco, dez minutos Pra cozinhar bem Os temperos Provar e pronto Agora eu finalizo Coloquei todos os temperos E finalizo com cebolinha e coentro Ó O meu é congelado, né? Aí eu coloco Dou uma mexida E pronto E desligo Nossa feijão light Tá pronta Vocês podem ver, ó Deixa eu ver se dá pra ver Não tem gordura, ó Nenhuma Não é que nem aquelas feijoadas Que soltam gordura no caldo E fica o feijão todo engordurado Sabe? Não Porque a gordura Que tinha todinha De cebo das carnes Saiu na hora Que a gente tava escaldando Na hora que a gente tava Deixando de molho E trocando a água Então, ó Dá um feijão aí Pra matar a vontade de vocês Sem Ficar tão pesada Mais leve aí, ó Que dá pra você comer Sem peso na consciência Gostou da receita? Então já clica nessa setinha Aqui embaixo E compartilha lá no grupo Do Atos No grupo da família Pra galera lá Começar a fazer feijoada Sem peso na consciência E quando você for pra feijoada Você poder comer aí, ó De boa Sem quebrar sua dieta Tá bom, gente? Então já acho que eu mereço Seu joinha Comenta aqui Que é muito importante, tá? Pro engajamento do canal Pro crescimento do canal Comenta aqui embaixo Se você gostou da receita Qual receita que você quer Que eu traga aqui Fit pro canal Tá bom? O seu comentário O nosso feedback Aqui, a troca Da gente aqui É muito importante Pro crescimento do canal, tá? Inscreve E clica no sininho Em todas, hein? Não esquece Me segue no Instagram Paula França Netcia Se você fizer A feijoada Me marca lá Paula França Netcia Que eu vou repostar Então é isso Mais uma vez Beijocas E logo a Paula Tá de volta Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri